Salve, salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal, hoje estou chegando com mais um vídeo para vocês e hoje vamos falar sobre atualização, isso mesmo, vamos falar sobre atualização, update versão 5.6.0 e vamos falar também sobre a volta do POTW e também, né, vamos falar sobre o fim da venda de moedas MyClub, beleza? Três assuntos para a gente bater um papo aqui bacana, né, e analisar, vamos lá então, vamos começar pelo rumor, né, do update, né, rumor do update da versão 5.6.0, o que está rolando por aí, ó, a versão insana está para chegar nesta quinta-feira de 16 do 12, né, de 2021, beleza? Então, madrugada de quarta para quinta, dia 16 de dezembro, atualização insana com muitas novidades, beleza? O que vai acontecer nesta atualização, Fiel? Vai acontecer que a economia vai corrigir alguns bugs, né? Exemplo, vai corrigir aquele bug que a tela fica preta, né, quando tu está jogando online, o jogo sai do ar misteriosamente, a tela fica preta, tu vai lá e perde vários pontos. Esse erro deve ser corrigido, né, e também, né, manos, fiquem ligados, ó, que a atualização do aplicativo vai estar disponível para o pessoal do Android e para o pessoal do iOS. O pessoal que joga no iOS, no iPhone e no iPad vai estar disponível lá no iOS e para o pessoal do Android aí na Play Store, beleza? E tem mais, né, o P.O.T.W. O P.O.T.W. deve voltar também nesta atualização insana do dia 16. Vamos ficar todo mundo ligado aí para ver o que vai vir no P.O.T.W. Mas, Fiel, eu estou chegando agora aqui no P.O.T.W. Não sei o que é o P.O.T.W. O P.O.T.W. é os destaques da semana, né? Exemplo, os melhores da Série A Team da Liga Italiana, os melhores da Bundesliga, a Liga Alemã, os melhores da Liga 1, a Liga Francesa, Os melhores da Liga, a Liga Espanhola e também os melhores da Premier Liga, a Liga Inglesa, né? É só um exemplo para vocês. A economia pega os melhores dessas ligas, né? E manda para a gente aí, né, manos, gastar moedas. É isso que a economia faz com a gente, beleza? Mas quem pode vir aí nesse P.O.T.W.? Ainda não sabemos quem vai vir no P.O.T.W. Nós vamos aguardar aí na manutenção de quarta para quinta de 16 de dezembro, que vai ser nesta quarta-feira agora, né? Às 11 e meia da noite já vai rolando a livezinha de manutenção. Chega na live aí, vamos analisar tudinho aí, tudo para vocês, beleza? E também, manos, ó, o que todo mundo está se perguntando, né? Fiel, fim da venda de moedas My Clubes. O que vai acontecer? Vou mostrar para vocês agora. Estamos aqui, estou aqui no site oficial da Konami. Ela soltou uma nota oficial aqui no site, ó. Fim da venda de moedas My Clubes, que é o site oficial da própria Konami, né? Vamos analisar aqui tudo certinho para vocês. É... Vou achar aqui. Tá aí, ó. Saiu uma nota aqui no dia. Saiu uma nota aqui no dia. Cadê, cadê, cadê? Baixou um pouquinho aqui. Agora tá certo. Saiu uma nota aqui no dia 20... É, no dia 9 do 12 de 2021. Fim da venda de moedas My Clubes. Vamos clicar aqui no... Na mensagem e ver o que tá falando, beleza? É, 9 do 12 de 2021. Fim da venda de moedas My Clubes. Este é um aviso de que a venda de moedas My Clubes no eFootball PES 21 SESÃO UPDATE e eFootball PES 21 Lite, né? Que é o eFootball aí para o pessoal do console e o pessoal do PC, né? Foi cancelada, beleza? Então, para o pessoal do PC, a partir de hoje, não será mais possível comprar moedas, beleza? Não será mais possível comprar moedas, mas se é o que vai acontecer no mobile, né? No mobile até agora não tem nenhuma notícia para o mobile. Já vamos ir daqui a pouquinho lá para o mobile e verificar o que tá acontecendo por lá também, beleza? É, muitos usuários do mobile falaram, fiel, também não tá dando os erros aí. Eu não tô conseguindo comprar moedas, né? Será que é por causa da atualização? Eu testei e para mim tá funcionando direitinho. Dá para comprar moedas sim no mobile, né? E para você não estiver dando certo, vai ter que aguardar até quinta-feira chegar a atualização, amigão, beleza? E tem mais, ó. Aqui abaixo tem mais mensagens, né? É, a mesma data, dia 9 de 12 de 2021. E tem mais, ó. Bora ler, bora ler aqui tudo direitinho, né? Bora ler aqui direitinho. Olha a confusão. Embora não seja mais possível comprar moedas MyClub, MyClub, toda a experiência do MyClub continuará disponível e ainda será possível obter GP. O que isso significa? Isso significa que tu vai poder conseguir aí, amigão. Vai poder conseguir GP também, beleza? Pessoal do PC e console, vai poder continuar farmando GP aí, para poder pegar jogadores por GP por lá também, beleza? E tem mais, ó. Lembre-se de que moedas MyClub compradas nos jogos acima não serão transferidas ao eFootball 22. Olha a confusão. Olha a confusão. Notícias importantes aí, ó. Pessoal comprou moedas, tá cheio de moedas. Lembra daquelas duas moedas que a Konami deu para o pessoal do console? Ela pode pegar tudo de volta, amigão. Olha o que ela escreveu aqui, ó. As suas moedas não vão estar disponíveis no eFootball 22. Mensagem para o pessoal que joga no console e no PC. Não é para o mobile essa mensagem. Então, amigão do console, tá cheio de moedas aí? Feliz da vida? Compre logo e vai em busca de jogador. Testa bugs e pega algum jogador por aí, porque no 22, amigão, não vai estar mais disponível as suas moedas, beleza? Então, pega as suas moedas e quinta gastar aí em busca de Iconic Moments. A Konami já avisou aqui, viu? Vou repetir de novo. Lembre-se que moedas MyClaims compradas nos jogos acima não serão transferidas ao eFootball TM22. Ponto, né? Ponto final. Está aqui para a página inicial do jogo. Beleza, está aí. E agora vamos voltar também aqui para o mobile. Bora voltar para o mobile. Para a gente dar uma analisada aqui no mobile também, né? O pessoal falou, Fiel, não estou conseguindo comprar moedas no mobile. Depois dessa mensagem que a Konami soltou no site dela, não estou conseguindo comprar moedas no mobile. Dá para comprar sim, né? Eu testei para mim e deu certo, beleza? Como que eu faço para comprar, Fiel? Estou aqui na página inicial, estou aqui no carrinho, né? Fica aqui em moedas MyClub e pronto, ó. As moedas estão disponíveis aí para todo mundo, mano. Para mim, eu testei essa manhã. Consegui comprar de boa, comprei 100 moedas, deu certo, né? Deu certo aí para mim. E o que mais, né? Não recebemos nenhuma mensagem da Konami oficial dizendo que não vai estar disponível as compras aqui no mobile, beleza? Só foi as mensagens que ela enviou ali, foi para o console, né? Se tu está tendo erros aí em comprar moedas, aí você vai ter que aguardar. Aí você vai ter que aguardar, né? Pegar a atualização da versão 5.6.0 para ver se vai dar certinho para você, beleza? A única coisa que podemos informar para vocês é isso até agora. Não adianta ficar clicando aqui em comprar e não está dando certo, né? Tu vai ter que esperar a atualização caso esteja ocorrendo erro para vocês, beleza? É isso aí. Aqui para o mobile. E tem mais, né? O pessoal me falou fiel e esses destaques. Bora falar mais um pouquinho sobre os destaques. Eu vou voltar aqui para o PESHUBber. Esse PESHUBber usa um aplicativo bem interessante, ó. PESHUBber 21 tem a versão 21 e já está disponível também a versão 22. Pode baixar o aplicativo. E aqui tu tem tudo, ó. Tem Iconic Moments. Tem todos os Iconic Moments. Tem todos os lendas, né? E tu tem todos os destaques, beleza? É isso que acabamos de falar. O POTW que vai voltar aí, manos, ó. Provavelmente nessa atualização do dia 16, ó. Com esses casca-grossa aqui, ó. Só os apelões, ó. Esses são os destaques, ó. Esses são os destaques. É um exemplo de destaque. O pessoal que está chegando aí no meu canal agora e também no PESHUBber, ó. Esses são os destaques. Tem um Gabigol, Luciano. Lembra que veio o destaque do Brasileirão? Então, antes do anúncio da atualização do 22, veio também o destaque do Brasileirão. Pode ser que volte também o destaque do Brasileirão, né? Com o Grande Cássio, o Gabigol, né? E etc. É isso aí, né? É isso aí que eu queria falar pra vocês. Espero que tenha ajudado aí vocês a entender, né? E vamos ficar no aguardo aí, né? Pra ver o que vai acontecer nesta quinta-feira, né? Deve rolar muitas, muitas novidades. Então, quinta-feira vai ter live de manutenção. Então, cole com a gente na live da manutenção que vamos resenhar, bater um papo bem bacana e também ver o que vai vir de novidades, né? Deve vir muitas coisas bacanas pra gente, seus mitos. É isso aí, né? Mais um vídeo aí pra vocês. Se gostou do vídeo, deixa o likezão e tamo junto, seus mitos queridos. É nóis! Espero, né, mano? Que a economia corrija os bugs, esses bugs aí, no update da versão 5.6.0. Fui, mitos, fico todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Não se esqueça e deixa o likezão. É nóis, seus mitos. Fui, 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 fui. Fui, 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 fui.